Fala meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Barão pra mais uma Terminologia. Como sempre né meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam caso não seja inscrito ainda, clique nesse sininho pra receber a notificação, participe do nosso Discord e nos apoie, nos apoia-se, futuramente acho que vou pôr o PicPay também pra fazer um teste aí, que é como a gente sempre fala né, esse dinheiro não é usado pra gente ficar gastando em cerveja, a gente vai usar pra melhorar o canal, divulgar, etc, etc, pra atingir mais pessoal aí né, então por favor pessoal, ajudem aí. Mas vamos pra Terminologia né, essa aqui é um termo que o TED, lá de um grupo do WhatsApp que eu participo aí, da real também, tá enchendo meu saco, pô cara tem que fazer desse termo, tem que fazer desse termo, essa ideia é da hora, essa ideia é da hora, eu vou fazer né, tem que, tem que, como é que é o nome? Atendendo a pedidos, tá aí, o termo de hoje é o EAA, E-A-A, que significa basicamente, esporrada alheia ambulante, ou esporrada ambulante alheia, tanto faz, aí a ordem fica na tua, no teu critério. É, o que que seria isso né, esse termo extremamente chulo, digamos, é, basicamente são os filhos das mães solteiras, que a gente zoava muito nos fóruns, é, se eu não me engano, foi criado lá pra, lá no auge né, dos fóruns da real, que foi ali 2011, 2012, 2013, assim, eu não sei, lembro se era usado antes, mas, que eu vi o pessoal usando muito assim, criou um rage cabuloso, foi, nessa época aí, porque, tava aquela febre né, de zoar mais solteira, não sei o que e tal, hoje não tá nem tanto né, porque meio que normalizou, mas na época não tava tão, ainda tava, como é que é, subindo ainda né, tava começando a subir a montanha russa, agora tá descendo, já desgringulou tudo, essa porra. Eu tenho que dizer assim, até pra mostrar né, como era um negócio zoado, porque porra, se você for ver a maioria dos filhos de mães solteiras, nem falo separadas assim, é basicamente uma esporrada, que ela levou, engravidou de algum maluco, e agora tá aí cuidando dos famosos Enzo Gabriel né, tantos Enzos Gabriéis aí, que tem, tem no mundo, se não me engano tem até reportagens aí mostrando que Enzo Gabriel, acho que é um dos nomes mais colocados no Brasil nos últimos anos, e assim, antes que alguém reclama, ah, mas isso é cruel com a criança, ah, isso não sei, lembrando sempre, que tinha essa discussão na época, eu lembro, isso aí não é em forma alguma um termo derogatório, né, um termo pejorativo visando a criança né, e assim, a criança se você for ver, ela não tem culpa de nada, tadinha, ela nasceu ali, foi jogada ali, infelizmente, às vezes num ambiente bem ruim né, nesse caso ela é totalmente inocente, não é voltada à criança, mas voltada à mãe mesmo, pra mostrar que realmente, o fruto do filho dela é fruto de uma esporrada alheia, entendeu? Então quem é culpado no caso é a mãe, por não escolher melhor seus parceiros, e é ambulante alheia assim, porque o moleque, entendeu né? Mas assim, acho que é interessante ambulante, porque tem até aquela piadinha né, do cara que engravida a mulher e sai pra comprar cigarro, então o ambulante no caso pode até ser entendido, não porque o menininho tá andando por aí depois que nasce né, mas esporrada ambulante alheia por quê? O cara goza e vaza, sai ambulando por aí né? Mas é bom que fique bem claro isso né, um termo pejorativo, pra atacar a criança, que realmente, os coitados dos Anjos Gabriels não tem culpa disso né, isso aí é a irresponsabilidade dessas mamães independentes aí, mamães guerreiras que deixam seus filhos com as avós para ficarem em baladas de sexta pra domingo, mas, ei meu Deus, mas assim, pra fechar aqui, que vai ser curto, que não tem muito o que explicar nesse termo, acredito eu, tinha o Petulas, Petulante, eu não sei direito o nick dele, que como ele era um, ele é um dos verdadeiros búfalos reprodutores da Real né, acho que tinha uns seis filhos, sete filhos, sei lá, que ele tinha, casou duas vezes, não sei, teve três no primeiro, três no segundo, não lembro o número não, ele zoava né, que não, que não tem nada a ver esse negócio aí de EAA ser um termo ruim pra criança, porque eu falo mesmo, os meus filhos são EAPs, esse porrada ambulante do Petulante, enfim, então registro pra ver que é tipo, é uma piada, não é, se é pra ser, digamos assim, algo mal, assim, algo pejorativo, tô usando demais esse termo, é, se for assim, pra ser algo que foi feito pra machucar, é pras mães solteiras e responsáveis, que saem engravidando, dando pra de sem camisinha, dando sem nada, entendeu, porra, é foda, e jogando criança no mundo que às vezes não tem a mínima condição, às vezes até material tem, mas não tem condição de psicológica de criar, aí você vê essa molecada aí toda perdida, toda fraca, sem figura masculina, é uma desgraça. Mas, então é isso, meus amigos, espero que tenham gostado aí, quem não conhecia o termo, é um termo antigo aí, mais ou menos antigo aí, o pessoal não tá usando tanto, né, hoje a guerra é beta-alfa, é o negócio lá do olhos de caçador, esse termo meio maluco aí, eu gosto, é só os véi, eu gosto desse termo antigo que é mais zoeira, é pra tirar sarro, é meio grotescão, assim, eu entendo, né, é grotesco mesmo, esse porrado é embulhante, é foda, mas... Mas, é zoeira, como eu falei, tudo no espírito da zoeira, nunca é... se o cara usa isso no espírito da maldade, ele tá errado, tem que ser tudo... Tudo tem que ser feito no espírito da zoeira, da brincadeira, no máximo de um puxão de orelha, entendeu, pra você não ficar sem razão, não ficar com raiva no coração, que isso faz mal, né. Mas, chega de conversa, obrigado pela atenção, pela audiência e pela paciência, e até uma próxima terminologia. Um abraço a todos, falou! Falou!